O interessante disso, e o senhor sempre encarou a transformação como um elemento de muita prosperidade. Por exemplo, nessa história da natura, o senhor transformou ativos vegetais em cosméticos, com potencial de expressão, de autoestima, satisfação pessoal e de bem-estar. E o mundo está passando por uma transformação, né? E eu queria ouvir sobre isso. Que transformação dessa dimensão humana o senhor vislumbra para as pessoas, para a nossa rede, nos estudos que o senhor faz, nas reflexões que tem feito sobre esse contexto, mas sobre as transformações como um todo, não só nessa ocasião de pandemia? Bem, é difícil nós falarmos não só nessa ocasião de pandemia, quando nós ligamos as nossas telas, vemos os nossos jornais, tentamos obter informação de alguma ordem e tudo que a gente ouve é apenas informação a respeito de vacinas. E é importante para aumentar a nossa consciência do que está ocorrendo. Mas, de toda forma, tentar extrapolar esse momento, talvez seja difícil para todas e todos os que estão nos acompanhando nesse encontro. Eu espero que seja um encontro de um grande abraço, um abraço permitido, porque estamos à distância, mas o nosso coração sabe. Quando a gente está unido com tanta gente, que constrói com a gente algo que é maior do que a gente mesmo. Então, nós passamos sim tempos de profunda transformação e transição e nós temos que, nessa transição, lembrar que a nossa fé na vida é construtora de novas realidades. Não estão evidentes essas novas realidades no momento em que tanta coisa ameaça a nossa vida, inclusive a vida na Terra. Nós sabemos todas e todos o quanto que a questão climática, a questão do aquecimento global, é uma ameaça para o futuro da vida na Terra. E foi uma das bandeiras, desde 50 anos atrás, que a Natura apontava em um tempo em que as pessoas achavam até meio esquisitos. Mas, essas ameaças não devem ser razão da nossa imobilidade, elas devem ser razão da nossa união, da nossa alegria de saber que realidades se transformam. Porque é o coletivo que faz, que cria, que molda a realidade externa. Então, pouco a pouco vai haver movimentos, como nós somos um movimento de busca de um mundo melhor, estes movimentos serão múltiplos, estarão em estado contínuo de ampliação, até que tenhamos muito melhores resultados, muito melhores índices de preservação da vida na Terra. Então, para a questão pandêmica, que a humanidade está agindo muito rapidamente para que consigamos neutralizar essa ameaça, e para a questão planetária, eu absolutamente invisto o meu coração e gostaria que todos nós investíssemos o nosso coração coletivo na consciência que uma aurora mais luminosa nos aguarda lá na frente. em nossas vidas individuais, familiares, de país e de planeta.